Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Oddy o meu pai fez uma mudança e ele avisou hoje ele não vai mais enviar as mensagens de compra quando você passa seu cartão numa máquina ele envia uma mensagem de SMS para o chip do seu telefone cadastrado lá não vai mais fazer isso ele vai mandar para você um puxa que é uma mensagem na barrinha do Android lá em cima na barrinha do Android de notificação isso quem faz isso é o Nubank faz isso também a Trig faz isso o original faz isso o banco Inter faz isso essas mensagenzinhas elas são enviadas direto do aplicativo para a barrinha do Android então meu pai tirou o SMS e você agora assim que você usar o cartão aí você recebe as mensagenzinhas de post que é essas mensagenzinhas em cima da tela post é isso aí era só isso vídeo vou mostrar vocês e eu encerro o vídeo tá aqui ó meu Pag né e as mensagenzinhas vão ficar agora em cima na barrinha do Android aqui em cima onde eu tô passando o dedo nessa barrinha aqui aqui em cima que as mensagens vão vir sai o SMS entra o post então aqui já tá falando Olá tudo bom é ter o controle de todas as compras que você faz no Pag é nossa marca registrada sempre que você usa seu cartão então chega uma mensagem uma mensagem via SMS no seu celular avisamos avisando onde comprou o valor e a hora em que comprou em que a compra foi realizada mas a partir de hoje você vai receber essa notificação via push que é aquela mensagem que aparece na parte de cima do seu celular agora ela chegará mais rápida para você é instantânea essa mensagem tá aqui ó mostrando um exemplo aqui ó onde tá a parte branca o entre o azul e o azul tá aqui quando você realizar a comprar a compra e vem igual idêntica a do Nubank a do original a do Trigen a do Inter todas essas empresas já faz isso o C6 ele manda mensagem para o chip talvez depois você seja mude também aí é isso aí gente sobre isso aqui encerra o vídeo e tem parceria com o PagSeguro todas as máquinas do PagSeguro estão lá para vender os links você escolhe aí você compra e executa sua conta Moderninha Smart tá com câmera na frente e atrás flash LED quando você compra já vem a nova a nova como eu comprei para mostrar vocês tenho também parceria com o Mercado Pago todas as três máquinas do Mercado Pago o link está você clica no link lá você escolhe com a máquina você quer comprar o Mercado Pago a Mercado Pago Point Pro a Mercado Pago Mini chipzinha e a Mercado Pago Mini você escolhe é isso aí se inscreva no canal dê um joinha estamos juntos tchau tchau a todos